Tudo me parece pouco Você, deixa a solidão ser solta por nosso sorriso Nesse céu de amores, cores pra nos libertar Você me invade, me acerta a metade Ficamos por inteiro e um pouco mais Naquela nossa história de amor Que nunca mais tiramos de cartaz Mas, você me faz querer muito mais As coisas que o amor me faz Você me faz querer muito mais As coisas que o amor me faz Deixa eu te sentir mais perto sem nenhum perigo Frases dos amores, fases de você e eu Moro num abraço forte, num beijo e na sorte que você me dá Vivo a dizer Vivo a dizer que morro sem você estar Você me invade, me acerta a metade 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 Eu prometi pra você, papai Que eu vou chegar ao campo E dar uma vida melhor pra mamãe Ai meu Deus, que pobreza Meu namorado é meu Deus Nossa, que sonho Nossa, que sonho